Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? DJ Cares, é o 01 do Trem Bola aí, ó, putaria de belo, é o cara que tá do pão, onde tá? Vou te pegar. Por favor, não diz quem é. Por favor, não diz quem é. É o Tigão, gatinha, caçado de chuchoquinha. Mas por favor, Tigrão, me diz o que você quer. Eu quero a sua boca pra beijar na minha boca. Eu quero o seu corpinho colado no meu corpinho. E o resto de grão, eu só faço no escorinho. Me diz o que você quer. Não tenha medo, eu realizo o seu desejo. Na hora do amor, pode vir, mas vem sem medo. Para, 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 para tudo. Não tenha medo, eu realizo o seu desejo. Na hora do amor, pode vir, mas vem sem medo. Na hora do amor, pode vir, mas vem sem medo. Ela vem pra igrejinha, pra tomar na perereca. Ela vem pra RDA, pra tomar na perereca. Vem de perna aberta, vou empurrar o meu careca. Vem de perna aberta, vou empurrar o meu careca. Vem de perna aberta, vou empurrar o meu careca. Não tenha medo, eu realizo o seu desejo. Na hora do amor, pode vir, mas vem sem medo. Não tenha medo, eu realizo o seu desejo. Na hora do amor, pode vir, mas vem sem medo. Eu gosto desse moleque que soca, que mete, mete cara de puto. Vem trajado e o cabelo. Ele vem sem camisa, me provocando. Jote lá, pica na cana. Que delícia, e a galinha quando vejo o meu vinho passando. Que delícia, e a galinha quando vejo o meu vinho passando. Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pão. Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pão. Eliane e a Vanessa, piranha do bacanão. A Larince e a Luana, piranha do bacanão. Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pão. Adivinha a tropa toda que ela fode pro geral. Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pão. Adivinha a tropa toda que ela fode pro geral. Por favor, não te esqueça Não te esqueça